Ia loronça nuluresinlima fulangne'e, Ministério de Saúde e Liru se equipa em integrado de gestão crise, atualiza a informação conaba Covid-19. Conforme dados nebefossaios e centro integrado de gestão crise, caso positivo Covid-19 e Timor-Leste aumenta na enrua. Total caso Covid-19 e Timor-Leste daudane saeba na enrua, maibena em ida recupera ona. Portavoz centro integrado de gestão crise, Sérgio Lobo Hateten, cidadão hiracnebemac positivo Covid-19, daudane hala ona tratamento Ia Vera Cruz, no ciracelo que reenrela resultado teste. Eu estou me derrubando na enrua, hoje, 15 de abril de 2020, em 2020, em 2020. Eu estou me derrubando na enrua. Eu estou me derrubando na enrua, mas eu estou me derrubando na enrua. Em rito, o tratamento Ia Vera Cruz, a condição instável, o relatório não foi em cima da atenção. E se é provável, eu não estou me derrubando na enrua sem resultado. Eu estou me derrubando na enrua sem rito, mas é negativo. Ex-ministro de Saúde, estudante de Timorã, que se tornou em Indonésia e se tornou com o total passageiro em todo o mundo. Ex-ministro de Saúde, estudante de Timorã, que se tornou em Indonésia e se tornou em Indonésia e se tornou em Indonésia. Ex-ministro de Saúde, estudante de Timorã, que se tornou em Indonésia e se tornou em Indonésia e se tornou em Indonésia e se tornou em Indonésia. Ex-ministro de Saúde, estudante de Timorã, que se tornou em Indonésia e se tornou em Indonésia e se tornou em Indonésia. Ex-ministro de Saúde, estudante de Timorã. Ex-ministro de Saúde. Ex-ministro de Saúde, estudante de Timorã.